Ó, nós estamos aqui na loja Aquário de Itaquera e acabou de chegar aqui um cara bem especial que eu vou apresentar para vocês. Fala Sérgio, beleza? Fala pessoal, bom dia! Bom dia, beleza. Sérgio, me fala aí que você tem aquário de quê? Tem aquário de ciclídeos africanos e ciclídeos americanos. Ó, legal! E me fala aí, você já conhece o canal do Antônio há muito tempo ou não? Conheço desde o início, acompanho, fui bem influenciado no bom sentido da coisa, principalmente na parte básica do aquário. Legal! Na parte do filtragem, tudo do óspero fundo, ovo pra levina, é a base, é o simples e que funciona. Certo, hoje você tem um canal no YouTube, né? Como que é o nome do canal? É o canal Casa Aqua. Aí ó, segue aí galera, Casa Aqua. Que aquário top, hein mano? Sensacional Antônio, olha o tom de cor do Tricogartelérico. Não, é lindo. Tom e variação, né? Não, é lindo de novo, olha aí. Maravilha! Bandeirão enorme, a bandeira tá gigantesca, ó. Melanotena, claro, muito forte, ó. Lindo gente, tem melanotena, boa semana. Boa semana aí pro pessoal do canal do Antônio Cândido da Qualidade do Tricogartelérico. É isso aí, vamos ver a filtragem? Vamos ver, aqui ó, é desse lado aqui, vamos ver, ó. Nossa, olha o tamanho. Olha que top. Sensacional. É um filtro pressurizado, cara. Legal, né? É legal, filtro fluval, pressurizado, muito top, cara. Dando conta. Com certeza, mano, ó. Não, a água desse aquário é top, hein, mano? E a altura do substrato, hein? Pra quem gosta, hein? Eu adoro. Mais de um palmo, ó. Se liga. Muito top. Olha só, pessoal. Colipteros. Conegalos albinos. Olha que top. E aí, mano? Como é que tá? É isso aí, hein? É isso aí, hein? Um som, ó. Muito top. Ó, tá aqui, fazendo... Levando o primeiro aquário? É o primeiro. Ah, muito bem. E aí? Já tem... Já quer brinde aí? Já é aquarista. Aquarista é assim. Vai ter brinde pra você também, ó. Logo, logo, eles vão ter uma revistinha aqui. Sim, vamos ter revistinha também. Eu vou atendendo, mas é uma instrução. Ó, eu vou... Seu nome? E o seu? O Teganha. Tá, e o seu? O Otávio. O Otávio. Então, ó. É brinde só pro Otávio. Êêêêêêêêê É comida do peixe Comidinha outro peixe E olha mais um para você Êêêêêêêêêêêú O que é isso? E aí, beleza? Opa, estamos bem Quantas pessoas vêm no aquário de Itaquero no final de semana? No complexo aqui, com certeza uns 10 mil 10 mil pessoas E na loja passam quantas pessoas por final de semana? Dá para passar menos, 2 mil mesmo É isso, é uma potência, hein? Legal, legal, parabéns pela loja e pelo trabalho de vocês aqui Olha só que top É, mano, aí sim, hein? Parabéns, mano, que da hora Obrigado pelo carinho pela atenção, irmão Estamos juntos, mano É nóis Com a Brisa aqui, ó, qual é o seu nome? André, o André da Laca Brisa Aí, ó, vamos ver aqui, ó, quem mais está chegando aqui, ó O Cenourinha Aí, Cenourinha Ó, Cenourinha, como é que você está? E aí, foi o tempo, cara? Tempo mesmo Colou aqui no aquário de Itaquero, mano? É, viemos buscar uns peixinhos para quando... É, a gente sempre vem aqui para pegar uns pequenos, uma ração Porque o aquário sempre sufre a gente com uma variedade grande de peixe, aí é legal É, não, essa loja aqui é da hora, né? É bacana Não, essa loja está de memória para a gente, né? É, a gente tem assim, né? Da hora E como é que estão os caras aí da Zona Leste, os aquaristas da Zona Leste? Ah, separar, né? Cada vez é pequenininho um aquário a mais Aham, aí, ó E o pequeno também, que é bacana ter, né? E vocês, meu Para nós, vocês são os melhores Aí, galera, tamo junto Valeu, mano Obrigado Obrigado Pessoal, ó Fiquei sabendo que tem aqui um fã do nosso canal Como que é seu nome? Ricardo Ricardo E o seu? Juliano E o seu? Aí, muito bem Me fala aí Assisto direto e as dicas do canal são muito boas A gente está sempre melhorando, né? Cuidando melhor dos peixes e tal E tem sempre novidade no seu canal, né? Cara, obrigado Isso, agora me fala uma coisa Você já conhecia a loja Aquário de Itaquera? Já, eu moro aqui em São Mateus Ah, eu sou separado há 15 de novembro, você acredita? Você está morando em Uberara É, tem 10 anos que eu moro lá, mas eu sou da quebrada Então, assim, fala pra mim um recado Pra quem está montando um aquário agora E ainda, meu, está pensando Ah, será que dá certo o aquarismo? Será que é difícil? Será que não? Qual que é a sua experiência? O que você gostaria de passar para as pessoas? Ah, eu acho que é ótimo você ter um aquário É uma terapia, né? É uma terapia Eu comecei com um pequenininho, que era pra minha filha, né? Hã? Um Betinha Aí a gente pegou um King Da hora Era pequenininho Não tinha experiência nenhuma E era um cometa, né? Um King Com gigante Então é bom você estudar primeiro a fauna Ver o que você vai colocar na clara Fazer a ciclagem direitinha, com calma E dá tudo certo É um hobby gostoso, né? Porque eu gosto muito de estar cuidando dos peixinhos Beleza, mano, obrigado, viu? Obrigado, gente! Valeu! E aí, Danilo estava chegando agora Como que é o nome da pequena, Danilo? Vitória E aí, Vitória Dá um joinha, Vitória Dá um joinha, Vitória E aí, Danilo, você tem aquário do quê? Eu tenho um aquário de ciclides aplicando E agora eu estou começando um aquário de bandeira, um amazônico Legal! Qual que é o recado que você dá aí pra pessoa que não conhece a loja Aquário de Itaquera? Ah, você tem que me conhecer A loja aqui é fantástica Tem uma variedade enorme de peixes, acessórios, ração Tudo que você precisa pro aquário você vai encontrar aqui A hora que você traz seu filho ele ainda brinca, se diverte nos brinquedos Tem toda uma infraestrutura pra você passar o dia inteiro com a família Aí, o Danilo vai mostrar o vídeo do aquário aqui que ele está montando Vamos ver aqui, a loja Aquário de Itaquera Galera, olha só como está lotada a loja Sensacional Olha lá, hein, mano Quantos litros tem? Vixe, Maria Olha o traje, cara Top demais, hein, mano Quantos litros tem esse aquário? Tem 300 litros Caramba, Danilo Parabéns, viu Parabéns, viu, mano Valeu, tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau encerra a nossa visita o nosso blog na loja aquário de Itaquera galera é um abraço para vocês espero que vocês estejam muito bem cuidem bem dos seus peixes conheçam a loja aquário de Itaquera que é mais uma loja top parceira da coitada fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí